Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Lúcia Plantas Floridas. Se você não é inscrito, se inscreva para acompanhar todos os vídeos que estão para acontecer aqui, para ser gravado. Aqui você vai ter várias dicas. E hoje falando sobre a planta jiboia. A planta jiboia é uma planta muito bonita, muito ornamentais. Tem ela verde e amarela, outras que é quase sempre verde. E tem uma que é verde com a tonalidade mais branca. A minha é essa daqui, verde com amarela. Faz tempo que eu estava cultivando ela, ela estava bem pequena. Depois que eu troquei de vaso, ela ficou bem melhor. Ela se desenvolveu mais, as folhas delas ficaram mais largas. Olha só, ficou bem bonita. Ela está bem amarelinha, verdinha. E aí eu pensei, vou colocar dois suportes para que ela aumente a ramificação dela. E aí coloquei essas duas, na verdade, coloquei dois cabos de vassoura, para que ela fique ramificando. Porque a jiboia, ela é pendente. Ela é uma planta bem pendente, muito bonita. Mas também se você colocar um suporte, ela pode subir as ramagens dela. E foi o que aconteceu na minha. Ela está bem brilhosa, as folhas estão bem largas. Estava pensando em cortar, mas vou deixar ela subir mais um pouco. Olha só. Tem mais de metro ela. Tem mais de metro. Ela já está bem, olha só onde está. Já está no topo, já do pau, do cabo de vassoura. E vamos ver como é que fica mais daqui a mais uns dias. Ela está bem bonita, olha só. E ela é uma planta de sombra, né? Ela é uma planta de sombra. Se você colocar ela na sombra, ela fica assim, bonita, verde, com as folhas mais largas. Se você colocar ela no sol, vai perder essa beleza dela. Ela vai queimar as folhas. Aí sempre que você tiver uma, você coloca ela na sombra. Pode ser cultivada também na água, que ela fica bonita também na água. Mas no vaso, gostei muito dela ser trocada de vaso, né? Talvez ela estava precisando de um vaso maior mesmo. Olha só. Muitas plantas, né? Que a gente pode estar usando ela pendente e ramificando. A minha, pelo enquanto, é essa de boia. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Tchau.